vamos a pôr-te a metem dois tacham esticam numasco tacham esticam metem dois toques a tacham esticam a le dão albate ponam número esta o micô prezentar vezi da mai bine apoi eu mă a tacham a tacham a tacham 1 2 3 5 5 6 5 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 played play 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 Sim, estou me afundando, e para ir para mim tudo, até vejam lá, lá no morro, aí está lá para mim, ah, dá lá para mim, ah, dá lá para mim. Mamã Vê-te-me la mão Pânê-me, grupe-te Da, não tô Mestдуi dois contis Outro Outro . Parece, mas dois, quatro ou quatro, quatro, quatro ou quatro, quatro. Não são pausos. Oкам de fato é o said we cannot eat. Lâng, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Lâng, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Lâng, tê-tê-tê-tê-tê-tê. Lâng, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. E aí Como está bom? Vamos usar a ver 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 Vamos ver